É isso aí galera, estamos aqui para mais um jogo de NBA da SK16 E a gente vai jogar agora contra o Portland contra o Blazers Nosso histórico de jogo aqui com o Portland, a gente ganhou e perdeu né, vamos embora Vamos ver se a gente tira essa diferença aí Aí beleza, bela é nossa Aí, no começo é uma maravilha, tá caindo tudo Bora, vamos manter isso aí Tentar não deixar eles fazerem essa cesta hein Opa rapaz, está tentando tomar a bola de mim Aí Livrão, é maluco O plano aí tentou me dar um toco, mas não conseguiu não, ainda tomar o cesta na cara dele Marca não, marcar geral, esses caras não podem fazer cesta Ah velho, ah bicho, eu pelei no lugar errado, aliás no momento errado Aí Mais dancinha O bicho faz a dancinha da vitória Vamos lá hein, vamos deixar esses caras fazer mais nada aqui não Sai fora, malandro Aí Vai, vai, sozinhos Vai Thomas, enterra, enterra Caraca, aí, vocês que faltam, eu gostei Bora lá Thomas, vou humilhar esses caras Uma V2, vamos manter galera Não vamos desesperar, estamos ganhando, estamos na frente Está tranquilo Olha o cara entrou O que fez? Que massa velho, então começamos a fazer Estou gostando, estou gostando Vai entrar, vai entrar Isso O Russell está muito ladrão de bola velho Ô Thomas Caraca velho, que mole que vocês deram O que foi? Ah, beleza, a bola é nossa Ih, não caiu Vamos lá, vamos lá, vamos impedir deles fazerem também O Russell não caiu, quase perdeu a bola O Russell não caiu deles também não vai cair não Caraca, mesmo com marcação na frente o cara faz Ah, bicho Beleza, o cara me salvou ali Eu tenho que tomar cuidado com esses remissos Quando não está caindo eu não posso ficar chutando direto não O cara passou velho Não vai fazer Que isso, eu pulei na frente do cara Ai velho, fez de três É, galera, quem não faz leva, né Aí, ó Tocaram errado de novo Vamos lá, recupere Recupera isso Que isso, bicho, fizeram de três Ó, me colocaram no banco A gente está com três pontos na frente ainda Vambora Aí, é só fazer, Clarke Tranquilo, maravilha Então, só assim, terno Acho que é mais bonito Os caras começam a ficar mais desesperados Quando eles estão perdendo o feio, assim Ó, ele só vai tocar quando eu sair da marcação Ih, agora já era Como assim, velho A bola passou na minha frente, bateu na minha barriga Eu não peguei Aí, eu tô meio trava ali Então mais É, já é, Elvis A partir de agora, acho que não está mais caindo bola não Vou ter que ficar Na manha Aí, bola nossa, eles jogaram pra fora também Oh, sentiu a deixadinha ali na sua cara Vamos lá, galera O cara pulou quase fora do garrafão pra enterrar Não tinha fé Aí, gostei, hein Tem umas cestas que eu faço que nem eu sei como é que entrou Bom, o Guz tá fazendo a finta direitinho Caralho Não entrou Cuidado, hein, galera Cuidado que o Guz tá precisando de meu gole Nossa O cara enterrou Vamos lá, galera Terceiro, quarto, começando Vamos dar mole mais, não E o cara Passou muito da linha de arreguerço Não deu, hein Embora, tá 30 a 37 Tá muito disputado Aí, beleza Regote nosso Tá, tô livre, 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 livre Já não tem mais O que é isso, mano Que porcada, hein Vamos lá, fazer de prime Chuá Eu gosto desse parulho, rapaz Olha lá, olha lá, olha lá Chuá de novo Que que é isso, hein Tá de brincadeira Ai Ai, não fez É, os caras pegavam o bot Vamos ter que voltar um pouquinho agora Ficar esperto Eles estão três pontos atrás Se a gente não deixar eles fazerem Vai ficar mais difícil Pra eles Claro, né Caraca, de três, velho Caraca, de três, velho Quando pressiona os bichos Os bichos fazem lá de fora mesmo Olha lá, olha lá A bicheta tá sozinha, velho Tá, beleza, fez Só dois pontos a vantagem agora Não deixaram entrar não Fez, ó Ainda tomou uma falta Converteu a primeira Vamos esperar que ele é a segunda Se não errar, tem que pegar esse rebote Tá, acertou as vezes Tudo igual, né, galera Tudo igual Aí ele fala Ah, velho, a bola saiu Ela tá tentado Vamos lá, vamos lá E aí Converteu a primeira Ih, não fiz esse erro Três pontos na partida Nada mal Caramba de ter De novo, velho Esses caras estão imprecidas Ó, sozinho, sozinho É, pegaram a bola de novo E fizeram de novo Vamos lá, vamos Terceiro e quarto ainda, galera Vamos ficar tranquilo Ai, velho, toquei errado É, agora fui eu Vamos lá Vamos fechar esse garrafão Vamos ver se eu quero entrar Já que vocês querem igual A gente vai fazer de três Caraca, bicho Só do que eu falei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, oh Olha nós aqui Olha nós aqui Faz aí, bicho Aê Caramba, estamos cinco pontos atrás A gente já percebeu Vou marcar, galera Vamos marcar Ali o número oito Eu tô aqui do Dodge Car Caramba, bicho que deu na minha cara Levanta ali, velho Levanta, levanta Opa Parece que tá bêbado É, não deu também Caramba A gente tá errando tudo Os dois vão fazendo tudo Simples assim Aê, Russell Russell é o roubador Falta Vocês vão com medo agora De brincadeira Vamos lá 48 e 52 Isso Vamos lá Vamos deixar esses caras Aí Vamos embora Vamos embora Liga esse contra-ataque direito ali Agora vai Aí Deu sete pontos na partida Quatro rebotes Quatro driblies Eu acho que é isso Esse der RB Eu não sei o que que é Acho que é drible Sei lá Aí, beleza O rebote é nosso Um gol, um gol, um gol Oh, 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 oh Oh, oh Que isso 20 em cima de mim Tocou, 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 tocou Filhos da mãe, velho Ele esperou sair do garrafão pra tocar Não fiz, ó Não fiz, ó Tinha a onda ali, ó É engraçado que o boneco às vezes ele fica dançando Mexendo com a torcida do time adversário Aí, nossa Só fazer, galera Nós três aqui, ó Aê, passando na frente Desviramos o jogo A gente tava ganhando, eles viraram Agora a gente desvira Olha, olha O cara passando aqui Milante com a bola Tira dele, tira dele Cadê o anço? Nossa Vai acabar, hein Terceiro, quarto, acabou Tamo na frente, beleza Vamos lá Começamos o quarto, quarto Eles tão atacando Quando a gente tem a vantagem Vamos manter essa vantagem Por favor Não posso ficar mais três segundos aqui dentro Sai e risco Fica saindo e entrando toda hora Vai ter que arremessar Opa, opa Errou, errou Ficou mais tempo do que podia Bola é nossa Ah, velho Tu não toca não, por quê? Ah, pegaram a bola Seus malandros Por isso que eu não tô vendo o que vocês tão fazendo Tô de olho em vocês, rapaz Caraca, fizeram Tudo igual, galera Tudo igual, último quarto Esse quarto é decisivo Vamos ganhar A gente já perdeu uma Caraca, foi perfeito Arremesso Não era pra ter caído É, do deles caiu Técnico tá chamando Vambora, eles tão só com dois pontos na frente, galera Não é muita coisa Caraca, o bicho marca demais, velho Olha, não deixa quieto Aí, arremesso perfeito 21 pontos na partida 4 rebotes, 1 assistência 56% de aproveitamento É isso mesmo? Bora, fi Arremessa aí Vou ter que arremessar Não tem jeito Roubamos a bola Caraca, o Russell Tá roubando demais, velho Falta Vamos lá, vamos lá Se posiciona aí, galera Ó, tem Tem Ah, velho Não acredito, não Se der a bola No amor do cara Vai ser difícil De parar esses bichos agora, hein Empatado, ó Aí, não falei Não dá a bola No amor do cara, não Não Passando aí, filho Vão ficar tudo parado aí, né Aí Caiu 23 pontos Acho que eu vou ganhar como destaque do jogo Ah, que falta, bicho Eu nem encostei no cara Vamos lá, galera Dá pra fazer Tem tempo A gente tá tranquilo Aí 60 A gente tá só me deixando se fazerem esse agora E a gente começar a fazer Se resta nesse jogo Ah, nossa Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Caraca, velho Esses bichos estão arrebentando mesmo, hein Oh, empatado, hein Bora lá Só mais um Williams Pra gente passar na frente Bom, garoto E aí E aí O que vocês vão fazer aqui Nada Eles vão tentar de três, hein Esses caras são bons Focou Pensando o quê? Ai, velho Ficou muito pouco Pô, era a sexta que Ia colocar a gente na cara do gole Na frente Quer dizer, a gente tá no frente Não dá nem pra considerar Vamos ter que relançar Como assim? Ah, velho Isso aí Essas coisas acontecem no final do jogo, bicho Calma que tem Tem, tem Ai, velho A Inês tinha sido o que fez Não, velho Ah, vai errado Que isso, bicho Não pegamos de novo Esse rebote Isso não dá, né Ah, chega Tá de brincadeira também Ele caiu uma mais Fim de jogo é assim As cestas para Pô, nos últimos segundos De novo, hein Vamos lá, vamos lá Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Quando eu tô livre Ninguém toca, beleza Quando eu não tô livre Vocês querem tocar a gole Fiz Três pontos, hein Três pontos 42 segundos Vocês podiam fazer uma de três Porque as minhas não caem Os caras estão Ih, já é Vai lá, vai lá, vai lá Tá contigo, hein Aí, garoto De três, velho Mas a gente só precisa impedir eles de fazer essa E fazer a última Pra ganhar É pra ganhar, galera Se eles fizerem essa, acabou Se a gente não fizer a última, acabou também Ó lá Tá enrolando com a bola É o cara que não me deixa sair, ó Ah, velho, mentira Eles enrolaram até o final e ganharam Por um a sexta Mas beleza, galera Vamos finalizar mais vídeos por aqui Muito obrigado a todos e a todos por ter assistido Se inscreve aí no nosso canal São de 19 todos os dias Até o próximo E valeu